Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 com essa campanha, que possibilitará a você que tem dívida para com a CAEMA estabelecer que se retire os juros e multas e que ainda se faça um desconto no pagamento à vista em 30%, no pagamento em até 3 vezes de 20%, no pagamento em até 6 vezes de 10%. Portanto, é uma oportunidade ímpar para que as pessoas fiquem em dia com a CAEMA e possibilite também que a CAEMA faça a melhoria da qualidade dos seus serviços para você, usuários do serviço de abastecimento de água, que é vital para todos nós. Na capital, são 9 postos de atendimento e também no interior são 10 postos e a CAEMA vai contar também com uma força tarefa para poder atender a população que vai correr atrás do prejuízo. Com certeza. Nós estamos aqui, como você bem colocou, você pode, independentemente do local que você mora, você pode negociar em qualquer posto de atendimento da CAEMA. Qualquer posto de atendimento da CAEMA. Fora isso, nós temos aqui os postos da CAEMA nos shoppings de São Luís, temos no Viva Cidadão e estamos também nas carretas que prestam serviço que o PROCON disponibiliza para prestação de serviço da comunidade. Vamos estar também em parceria com o PROCON fazendo lá, disponibilizando um local para atendimento das pessoas que assim desejarem onde a carreta estiver operando nesse momento. Para parcelar é muito fácil? Muito fácil, muito fácil. Nós temos também o aplicativo, se você quiser utilizar o site da CAEMA e fazer isso inclusive de forma virtual aqui através do aplicativo, nós temos o aplicativo da CAEMA que você possibilitará fazer também o uso dessa ferramenta. Ok, presidente, muito obrigada. Está aí Danilo, lembrando que essa é a oportunidade dos consumidores em atraso, com débitos acumulados com a CAEMA, essa é a oportunidade de regularizar a situação. Fica a dica Danilo Kixaba, é com você. Obrigado Alinalva, você é uma linda. E o Carlos Rogério é gente boa demais, um grande amigo, irmão do Nelson Buriti, homem do Parque Vitória que deu entrevista aqui segunda-feira no VDR do Tributo ao Rei do Bahia e disse que vai dar só um abraço e uma cerveja para o Carlos Rogério. Mas o Carlos Rogério gosta de água, o negócio dele é CAEMA. Um abraço para o Carlos Rogério, obrigado pela gentileza dos seus esclarecimentos. E eu tenho certeza que você pensa no bem da sua família todos os dias, o que fazer para viver melhor. Sabe o que é fundamental para garantir isso? Saúde, é claro. Por isso, há 25 anos o Ape Vida investe em modernas unidades de atendimento e em tecnologia de ponta, além de oferecer cobertura odontológica em todo o Brasil. Tudo para garantir medicina e odontologia de qualidade de sempre que a sua família precisar. E o valor é muito acessível, viu? Hoje, o Ape Vida é a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste, priorizando o atendimento humanizado e atencioso. Ligue agora e fale com o atendente no 3217-3402, porque assim você garante o bem mais importante para a sua família. Uma vida plena! A Ape Vida faz bem para você! E eu tenho uma exposição cultural excelente sobre religiões africanas. Veja só como é interessante. Vestimentas de entidades, diversas fotos, elementos da festa do divino e um espaço dedicado para Iemanjá. Todo esse acervo é de Jorge Itaci Oliveira, o Jorge Babalaô, um dos mais importantes babalorixás de São Luís, que morreu em 2003, aos 61 anos de idade. Nós temos uma programação muito grande, que acontece 8 da manhã, o café da manhã. Logo após, vai ser um presente ao mar, vamos levar um presente a Iemanjá. E quando voltarmos da praia, nós começamos o tambor meio-dia, e o tambor vai até as 16 horas. E no intervalo do tambor, tem um almoço que nós vamos servir para os convidados e para a comunidade, que se fizer presente. Além de Ibábalorixá, Jorge Babalaô se dedicou às artes visuais. Inspirado nos orixás, ele formou-se artista plástico e doou 42 telas para o Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho. Para homenageá-lo, ainda trazer a realidade do terreiro de Iemanjá para um público diversificado, a exposição conta agora com uma mostra permanente. Nosso atendimento, ele acontece de terça a domingo, sendo que os horários são de terças a sábados, das 9 às 18 horas, e aos domingos, das 9 às 13h30. Então, assim, é uma oportunidade que as pessoas possam participar, ver, né? E conhecer um pouco dessa história, que afinal de contas é uma história rica da nossa cultura e que a gente deva valorizar. Que bacana, né? Fez história, e lógico, para a gente não ter que buscar fora as referências daqui, é bom ter uma exposição permanente, sim, porque o Sebastião do Coroado também, que foi tema, inclusive, de estudos, de doutorados internacionais, o Sebastião foi tema de estudo, né? No programa Vivo Oxalá, que ele fazia na TV Maranhense, que é aquele que abria o sapo da barriga do povo e tal. O próprio Zé Negreiros, que também é outra referência icônica da religião africana em São Luís do Maranhão, foi cantada nas músicas de João do Vale e também de Arim Lobo. E o Jorge Babalaô também tem sua história e que precisa ser contada aí para todo mundo. Cida Rodrigues está de volta, viu, com material sensacional. Hoje ela quer saber, sabe o quê? Quanto custa um cambão. E aí, rapaz, que história é essa? Cida Rodrigues pergunta, você venderia um testículo seu? Que história é essa, Cida Rodrigues? Conta aí, aqui no Voz das Ruas. O Instituto Cida de Aprofundamento se aprofundou na pesquisa e descobriu que os testículos humanos valem 4 milhões de euros. Isso aí é dinheiro demais. E aí, você teria coragem de vender o seu? Como que é seu nome? Salvador. Salvador da Pátria. Não. Não. O senhor é casado, solteiro, amancebado? Casado. Bem casado? Bem casado. Ainda faz tchaca-tchaca na mutchaca? Faço, sim. É que o senhor não fizesse, se o senhor tivesse parado essa atividade, né? Você está sabendo que saiu uma pesquisa aí, que no mercado de transplantes, né? De órgãos, os testículos humanos estão valendo 4 milhões de euros. No real, 16 milhões de reais. Venderia ou não venderia? Venderia, sim. Não é, não. E o povo legal mesmo. O senhor venderia. Joga logo isso fora. Queima, Maranhão. E aí, como é que está a situação financeira? Como é que está o dinheiro no bolso? Maranhão. Difícil, difícil demais. Agora dá noce. Saiu um estudo, uma pesquisa, aliás, né? Que os testículos, os testículos dos homens valem mais de 4 milhões de euros. Em dinheiro, vale mais de 16 milhões de reais. A senhora teria coragem de vender os testículos do seu marido? Eu acho que não. Cortava e vendia? Não. Não, aí está certo. Não, não, não. Olha, é dinheiro demais. Não tem, não. Por quê? Não, não vende, não. Ele não tem negócio, não tem dinheiro que pague. Obrigada. Ô, moço, fale comigo aqui, ó. Ei, senhor de azul, me leva pra tu. E essa bacia aí pra que é, né? É pra mim, lavar roupa. Lavar roupa, né? Essa bacia já dá certinho pro negócio que eu vou lhe perguntar, pra parar o negócio quando cair. Ô, lasqueira. É, que saiu uma pesquisa, os testículos do homem, tá valendo 4 milhões de euros, 16 milhões de reais. Tá mesmo. A senhora tem coragem de cortar o seu marido, já que ele já tá quase sem utilidade, né? Tem não. De jeito nenhum. Não corta? Não. Não já tá grande demais, não? Não. Ah, tá sem utilidade, ou ainda tem utilidade? Tem. Tem coragem, não? Ficar com 16 milhões de reais e dar esse negócio pro pessoal do mercado de órgãos? Não. É amor, né? É, graças a Deus. É mesmo. Como é que tá o senhor? Tudo bem? Pode ir. Como que é seu nome? Aniceto Nende. Aniceto? Nende. Difícil esse nome, né? É difícil, é difícil. É difícil, né? É difícil, né? O senhor tá bem? Tô bem, graças a Deus. Tá feliz? Feliz. Tô casado? Tô viú, graças a Deus. Já que o senhor tá viúvo, tá sem ninguém, o que o senhor diria de vender os seus testículos? Não vou vender não, né? Vou vender pegando dinheiro, né? Vai ficar rico! Não. 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 Por quê? Porque não. Ela tá tendo muita utilidade? Tá. O senhor venderia os seus testículos? Eu mesmo não vendia não. Ela quem vendia? Só sei, eu mesmo não vendo. É mesmo? É dinheiro muito. Mas que mais dinheiro não é vida. É. Vai ficar sem os testículos? É nem que morrer. Cadê a sua esposa? Fala com ela aqui, vem cá, meu amor, vem cá, encosta aqui perto de mim. Encosta aqui, vem aqui perto de mim, que eu quero conversar com ela agora. Tem coragem de vender o testículo do seu Chaguinha? Tá valendo 16 milhões de reais. Não, deu não. Queima, Maranhão. Eu gostei, foi da cara dela. Ela olhou, tipo assim, olha, é hoje. Quatro milhão de euro. Talvez sim, pra mim. Me encarar. Queima, Maranhão. É dinheiro muito, seu Chaguinha. Quem compra, fica no perjuízo. Por quê? Porque não vale nada. Ai, ai, ai. Como é o seu nome? Raimundo. Raimundo? Raimundo. Seu Raimundo, você já tomou uma dosezinha hoje? Eu sou. Hum. Eu sou. Já tomou uma dosezinha hoje, seu Raimundo? Eu? Já, né? Já, né? Eu tomei uma dosezinha, almocei, já. Eu senti aqui um negócio, eu tomei uma dose junto com o seu Raimundo. É maravilhoso. O dia mau amanhecer, o seu Raimundo já tá aí na dose. Queima, Maranhão. Você é rico? Não. Pope. 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 Pescado? Lebrador de roça. Quer ficar rico? Quer não. Quer não? Quer não. Não adianta. É dinheiro muito. Olha, os seus testículos valem 16 milhões de reais. Vende ou não vende? Não, não, não. Não. Por quê? Não pode. Não pode? Não. Mas é dinheiro demais. Mas eu não quero. Se quiser, a gente manda cortar agora. De jeito nenhum. Vai se embora. Mesmo pobre, mas vai se embora. Obrigada aí, pulei a palestra. Eu vou ali ainda. Vai se embora. Tchau. Ai, que embora. Bom dia, meu amor. Ah, foi o Bermendino agora, que não falava comigo. Ei, doido. Tu é doido? É doido. Essa ela tá linda de verde. Toda. Esperançosa toda. É babado. É babado. Toda bonita. Eu gostei. Dá um close aí, meu câmera. Olha o verde. Dá uma viradinha, meu amor. Viradinha. Olha. Olha. A dona Maria tá aí arrasando. Arrasou viadinho. Arrasou viadinho. Arrasou viadinho. Eu vou lhe falar que um negócio. Saiu aí uma pesquisa no mercado de euros, de transplante. Aliás, no mercado de transplante de órgãos. Órgãos. Fígado. Coração. Você já sabe o que é, não sabe? Transplantar o órgão pra outra pessoa. Pois é. Aí o seu marido tá vivo ainda, né? E aí, 16 milhões de reais. A senhora teria coragem de vender? Eu não. Não venderia? Não. Por que, dona Maria? Eu não. Eu não pedia, não. Não, deixei ele ir com... A senhora deixou ele ir embora com esse negócio? Com as coisinhas dele tudo. A senhora enterrou 16 milhões de reais. Ah, mas eu deixei o marido me enterrado com ele. Com o negocinho dele? Com as coisinhas dele tudo. Ai, ai, ai. A senhora não venderia, né? Não, não. Se ele fosse vivo? Não. Não cortaria? Não, não. Ah, mas agora bem aí. Agora bem aí. Eu não tenho telefone, não. É? É, não tem rica, mas... Você não tem testículo também, não? Eu não gosto. Você não tem mais testículo, né? Tem não, não? Nem. Então, já é um caso encerrado aqui. Não dá mais pra fazer a matéria com ele. Porque ele não tem testículo. Então, se ele não tem testículo, não tem como ele ficar rico. Fazer aqui uma ligação. Desculpa. Eu vou chamar agora, seu Chaca. O que o senhor disse? O seu metal morre um pouquinho. Dezesseis milhões de reais. Tá muito pouco. É muito dinheiro. Chama ou não chama? Chama! 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 O que é que eu me... Eu tenho que aumentar o preço. Eu tô chamando aqui a ambulância. Eu tenho que aumentar o preço, né? Eu tenho que levar agora. Se eu aumentar o meu cachorro, eu vou. E a galera da Mocha Azul vai debochando. O que é que eu me... Já vem cá. Machuca, regueira. Chama! Mas a mulher quer vender o cambão no marido. O marido não quer vender o cambão. Quer vender com mais cascário. Que loucura, né? Mas, olha, são as perguntas inusitadas. E a abordagem diferente da nossa querida Cida Rodrigues. Aqui no Voz das Ruas. Aí a rainha. Não, deixei meu marido entrar lá com as coisinhas dele. Ô, coisinha. Ó, gente. Depois do intervalo tem banda rei aqui no Talk Chama. Entrevista inédita pra você. Incrível. Só trocar de roupa aqui. Já já a gente bate o papo. Foi legal. É interessante. Você vai curtir muito a entrevista. Segura aí. O Voz das Ruas já volta.